Olá professora e professor, meu nome é Tatiana Greff e estou aqui para falar um pouco sobre a UFPR virtual, o campus online da nossa instituição. Esse projeto é fruto de um trabalho empreendido na CPEAD desde 2019, que envolve a coordenação, a equipe multidisciplinar, a unidade pedagógica e o LAB CPEAD. Agora, vamos conhecer um pouco mais desse espaço? A UFPR virtual é o campus online da UFPR, sendo o ambiente no qual é possível encaminhar a realização das atividades acadêmicas. Cada curso de graduação tem seu espaço dentro desse ambiente virtual de aprendizagem. Para cada curso estão as respectivas disciplinas deste primeiro semestre, com suas salas de aulas virtuais que podem ser organizadas conforme a liberdade didática de cada docente, valendo-se dos diferentes recursos que o Moodle oferece. A CPEAD sugere o modelo de organização da sala de aula virtual composto por alguns itens. Primeiro, a apresentação do professor. Depois, os módulos, organizados em dois grandes núcleos. A sala de leitura para a disponibilização dos materiais teóricos e o hora de praticar para a realização das atividades e tarefas. Por último, o espaço para contato com o professor mediador. Para auxiliar na configuração de sua sala de aula, elaboramos vídeos pedagógicos e técnicos sobre os recursos do Moodle, disponibilizados na aba Tutoriais na página inicial da UFPR virtual. No espaço dos tutoriais, você encontra diversos vídeos que apresentam a funcionalidade dos recursos e o passo a passo de como configurá-los em sua sala de aula virtual. Deixo à sua disposição o nosso canal de suporte e desejo a todos uma excelente convivência na UFPR virtual. Neste tutorial, você teve um panorama geral da UFPR virtual. Não deixe de conferir os próximos tutoriais. As informações deste tutorial são licenciadas em Creative Commons CCBYNCSA.